10 curiosidades que talvez você não saiba sobre as vacas. Confira neste vídeo. 1. Você sabia que uma vaca pode viver cerca de 15 anos e pesar até 700 quilos? 2. É normal a vaca cortar a língua quando está pastando. No entanto, ela nunca fica infectada. 3. Os mosquitos preferem sangue de vaca a sangue humano. 4. As vacas comem a placenta após o parto, assim como outros animais. 5. As vacas seguiam olhando para o chão e se o chão estiver inundado, elas não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. 6. Cada vaca dá cerca de 200 mil copos de leite em toda a sua vida. 7. Para fazer 1 quilo de queijo, uma vaca tem que comer até 3 quilos de comida. 8. A vaca também tem uma curiosidade bem nojenta e até preocupante. A cada ano, uma vaca libera cerca de 50 quilos de metano no ar. Se concentrarmos todas as vacas do mundo, dá para fazer um estrago na camada de ozônio. É o que dizem. 9. Nos Estados Unidos, dados de 2014 mostraram que o rebanho bovino global está estimado em 1,03 bilhão de cabeças. 10. O Brasil fica com a segunda colocação nesse ranking, com 208 milhões de cabeças, o que equivale a 20,1% de todo o rebanho mundial. 10. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para receber vídeos novos toda semana, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Até o próximo vídeo! 10. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para receber vídeos no canal, ative o sininho das notificações. 10. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. 10. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. impossible! 100. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. 10. Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?